Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos um novo episódio do programa Trio de Quatro da sua DMTV, que tem como convidado o Presidente do Conselho de Administração da Ager e da Braval, Rui Moraes, que está disponível para ser o candidato da coligação Juntos por Braga à Presidência da Câmara de Braga. Destaque também para a Paróquia de Santo Adrião, que dá a conhecer o resultado da intervenção de conservação e restauro da imagem de São Cristóvão da Capela da Ponte. E, por último, a Festa da Juventude de Vizela, que regressa a 21 de setembro, promete um dia memorável na Marginal Ribeirinha. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais de um quiosco perto de si, ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.